É meu chefe, mas é um safado, bandido. Eu quero que vocês recebam com muitas palmas esse vagabundo Emerson Ceará! Cadeirado, filha da puta! Cadeira tá na moda, né, mano? Paulo, porra da cadeira... Agora a cadeira é o que tem, meu irmão! Vocês viram? Todo mundo viu essa porra da cadeira, né, mano? Vamos dar meu título pra São Paulo! Porra, tá emocionante a eleição lá, caralho! Você viu? Quem assistiu o debate? Ninguém assistiu? Só por causa da briga, né, mano? Aí eu vi, só por causa da cadeirada, mano... E ela foi na TV Cultura, a treta! TV Cultura nunca teve tanta audiência! Só não deu mais audiência porque ninguém conseguia achar a TV Cultura na TV! Caralho, uma cadeirada, meu irmão! Que coisa maluca, velho! Da Atena, saiu lá de trás com a cadeira e na cabeça do maçal... Uau! Eu achei magnífico! Porra, que coisa linda! A melhor pá, quem se livrou, quem achou mais legal foi a cadeira! A cadeira tava... O dedo da Atena tava sentado nela! Foi um alívio pra cadeira! Foi um alívio! Foi um alívio! Porra, é um encosto, né, mano? Caralho, meu irmão! Que negócio doido da porra! E eu achei legal que eu tô inventando coisa! Agora tem até um dingo pro Da Atena, já pronto! Só os velhos lembram dessa! Pega a cadeira! Ei! Bota na mesa! Ei! Mexe a cadeira! Ei! 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 Você matou a minha sogra, cara! Ué! Agradeça! Porra, se ele matar a minha, ele pode me dar uma cadeirada aí! Que coisa maluca do caralho! Bicho, eu gosto desse tipo de coisa, cara! Eu gosto da confusão, mano! Ali, ó! Porra, um bando de políticos! Todo mundo ali tentando roubar a gente! Cadeirada! Porra, pra ser um puteiro, só faltou uma cais e uma quenga! E no meio da briga, solta! É o Grelon! Cara, que coisa maluca, meu! Eu escrevi um monte de merda aqui pra falar pra vocês, do Datena! Não, vou transferir meu título pra São Paulo! Porra, aí eu vi que o Datena falou bem assim... Não lembro, o Datena não, o Massal, ele falou no começo da eleição... Todo mundo lembra que ele era coach, né? E ele falou... Porra, cara! Eu quase parei um avião! O helicóptero ia parando, eu falei pro piloto do avião... Se acalma! Se acalme! Se acalme! Ele conseguiu... Um elevador ia caindo com ele, ele segurou o elevador pelo saco! Eu falei, esse cara é incrível! Ele é o novo super-herói da Marvel! Ele é o novo! Aí ele perder pra um velho de cadeira! Porra, mano! E o Datena só... O programa dele era de violência, né? Agora vai passar o Datena no Datena! Capitão Abilto! Capitão Abilto! Eu acho magnífico, cara! Eu acho magnífico! É que eu acho que, tipo assim, ó... Cidade Grande! Quem tá animado pra eleição aqui de Cidade Grande? Quem tá animado pra eleição? Ninguém! Tem alguém do Nordeste aqui? Aqui, ó! No Ceará! No Ceará! Cabeção, né? Tu vai dar uma derrota! Piauí! Teresina, magnífico! Porra, Teresina! Cara, a eleição em Cidade Pequena é a melhor coisa que tem no mundo é a eleição em Cidade Pequena! Eu sou grande fã! É uma coincidência! Você é do Piauí! Pra mim, o melhor comediante do país é o João Cláudio Moreno! Conhece o João Cláudio Moreno! E ele tem uma análise muito boa sobre a eleição do interior! Porque a eleição do interior é magnífico, mano! Da briga, da treta, o povo aposta os cus! Tu já postou os cus em Teresina? Não, porque assim, ó! Cidade Pequena é muito legal a eleição, mano! Porque quem mais se acha em Cidade Pequena não é nem o prefeito, é o vereador! É, ele se acha, ele bate no peito e fala Eu sou vereador! Me respeita, porra! Quem se acha mais que o vereador é o suplente do vereador! Ele nem ganhou! Ele fala, Eu sou suplente de vereador! Chupe meu pinto! Tirei 12 votos! Quem se acha mais que o suplente do vereador? Sabe quem é? É quem? É a quenga! É a quenga do vereador! Todo vereador tem uma quenga! Os eleitos têm duas! E é muito incrível que essa história é de João Cláudio do Archo Magneto diz que o vereador lá do interior tinha uma quenga e a quenga pegou uma doença e ela não podia ir no postinho da cidade porque a mulher do vereador era enfermeira e ela não podia se constrolar porque todo mundo conhecia a quenga e a quenga se acha e fala Eu sou quenga de vereador! Não quer pagar para fazer a unha, não faz cabelo! 200 contra o boquete para a quenga e aí a quenga pegou uma doença e ela não podia ir no postinho da cidade ela foi no postinho da cidade vizinha quando ela chegou no posto o médico examinou ela todinha e falou Tem notícia ruim para a senhora a senhora tem a doença de chagas ela falou Meu Deus o que é isso? E o médico falou Você foi chupada por um barbeiro Ela falou Filha da puta falou que era vereador de Teresina Não, e ele parece o Datena é gordo Pô, tu tá a cara do Datena mano tu tá a cara do Datena puta que pariu E agora lá não tem mais direito tem esquerda em São Paulo agora tem o lado da cadeira Tinha que deixar a treta rolar né mano vai pro comercial Não, deixa a briga caralho E agora eu vi que o Datena tá sendo cotado pra ele participar da fazenda Aí bota o Datena Rita Cadillac Aí o pessoal falando Ah, e aquela cadeira que ele jogou é do Boulos Não é? O Boulos não tem nem casa Vai ter cadeira Não, se você acha que nós estamos furidos vai pra São Paulo pra tu ver Misericórdia, mano Eu vou mudar meu título pra lá e vou votar em branco Eu voto aonde? Em São Paulo Tem alguém de São Paulo aqui? Tem alguém de São Paulo? Que lugar são de São Paulo? Capitão Você vai votar em quem? Na cadeira E você vai votar em quem em São Paulo? São Paulo Se dá 10 mil habitantes é boa, né, cara? Lá também tem Kengue e vereador, né? Tu é vereador, né, filho da puta? Vereador do interior ele não tem Kengue ele trouxe um viado Ele faz o quê? Faltou verba Não tem preconceito, não, meu amigo cada um chupa o que gosta Eu não sei se ele é viado ou ele é o babão Todo vereador tem um babão Tu tem cara de babão também Muito bom, cara Que legal